E aí rapaziada, já vai deixando seu like, acabou de chegar um encomenda aqui pra gente Vamos tá abrindo aqui pra vocês, tá observando Aqui já vai parte do novo acessório que a gente vai tá adquirindo Pra nossas novas aventuras, galera Beleza? Lembrando que a gente ainda tá lá na ação entre amigos Pra poder a gente sair o ganador lá da nossa PCP Quem tiver interesse em participar, vou deixar o link fixado aí no primeiro comentário desse vídeo aqui, beleza? Vou apresentar aqui pra vocês o que acabou de chegar Só tirar esse papel aqui Virar ela Tá aqui, galera Chegou aí, acho que é o contrário, galera Chegou acho que uns 10 dias úteis, galera É, danificou um pouco aqui, não sei o que que aconteceu Danificou não, danificou aqui a caixa, galera E acabou arranhando aqui o O cano dela aqui, galera Vou mostrar pra vocês já o que que é, beleza? Aqui vem alguns acessórios Nossa bomba, 4 estágios, galera Acabou de chegar Beleza? Chegou ontem na cidade Recebi hoje Tago algumas peças aqui de reposição Lubrificante Para os orins Beleza? E a chavinha que vem aqui também Eu vou entrar em contato com o vendedor E aqui é a pegada Vem a parte de cima Sobre esse probleminha que aconteceu aqui Olha aí, rapaziada O que aconteceu foi isso aqui, galera Não sei se vai dar pra vocês verem Machucou um pouco aqui Não sei se foi alguma coisa na caixa Que veio Os pés dobráveis Quatro estágios Parafusinho daqui, ó Deixa eu passar por aqui E agora é só montar Beleza? Quatro estágios, galera A gente fez o pedido Chegou rápido O vendedor já era local Dentro desse aqui Vem aqui, ó Ó Show de bola Só rosquear aqui E está pronta Para o uso, galera Beleza? Então aqui já é um acessório Já fazendo parte aí Dos nossos novos Aquisições do canal Que vai Vim aí cada vez mais Beleza? Tamo junto Deixa seu like Se inscreve no canal Lembrando a vocês aí Que Ainda dá tempo E você participar Da ação entre amigos Da carabina Dá um kit lá bacana Para o ganhador E é isso aí Valeu? Tamo junto E até a próxima Acompanha aí os vídeos Que vai vir por aí Valeu